Como é que eles falam de vigilo? Esse aí é terrível. Não, não, não. Os listrados são terríveis. Ele está cantando um pouquinho. Um outro que nem cavalo que não tem. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Ei, ei. 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 Ei, 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 ei. Ei, 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 ei. Ei, não sei. Uuuu. Pois ainda estão no zaruri. Esse aqui é muito bonito.